Olá, a presidenta Dilma Rousseff está no Uruguai, onde participa da 42ª Cúpula de Presidentes dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados. A presidenta Dilma Rousseff chegou a Montevidéu no início da tarde. Ela foi recebida pelo presidente José Mujica no edifício Mercosul, onde acontece, então, a 42ª Cúpula de Presidentes dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados. Entre os assuntos está o acordo de livre comércio, que será firmado entre o Mercosul e a Palestina e com a presença do ministro palestino dos negócios estrangeiros, que vem como convidado especial. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.